O que é isso? Hum! Eu me lembrei de uma agora, de merda. Gente, eu menti, tá? Mentiu? Ah, então o Manu ganhou o jogo. Manu, não. Manu, tu sabe mais uma? Se tu saber mais uma, tu ganha o jogo. Tem que passar a alternativa. Tá, vocês não vieram um ponto. Peraí que eu vou tomar um leite. Quê? Peraí que eu vou tomar um leite. Quando elas voltarem, prepare a segunda rodada. Sim. A Nath tem um ponto e a Manu tem um ponto. Tá doendo essa barriga? Hum hum. Tá? Não, tá fazendo barulho? Não, eu perguntei. Tá doendo? Não. Não tá doendo? Não. Porque a minha cabeça é pesada. Muita coisa dentro. Muita coisa dentro. Muita coisa dentro. Muita coisa dentro. É, titica de galinha. Muita coisa. Não. Hum, eu tô irritada. Hoje eu quero um creme. Eu quero um creme. Tá doendo. Eu acho que disse bem. Ih, rapaz, é cru. Tem que ver o sapinho na frente indo. Ele vai comer o sapinho. Não. Ele tá botando o filho pra passear. Ele vai lá pra varanda. Ele vai lá pra varanda. Olha lá onde ele. Não, ele tá voltando. Vai ter graça então. O Vitinho odeia. Sapo. Que? Agora eu acho que peido é que nem... É o arroto que desceu do elevador. Nossa. Não, eu ia falar que peido é que nem bocejar. Que quando um cara boceja, o outro boceja também, sabe? Não, cara. Ninguém que é automático. Quando um cara boceja assim, o outro vai lá e... É que nem o peido. Um cara peido, o outro se sente seguro pra peidar também. Não tão forte pra competir. É, também. O bocejar é isso aí, né? A explicação. É instinto animal. Quando um boceja, quer dizer que o local está seguro. Até o cachorro, cara. Desde quando você boceja, o cachorro boceja. É. É. Meu Deus do céu. É que é meio que... Nossa, que saudade que deu do meu cachorro. Eu tinha esquecido dele, cara. É instinto pra falar que o local está seguro. Quase bocejou. Então, o cara relaxa e dá uma bocejou. Eu também, o cachorro deve estar nos dois. Deve estar doidinho. E o pior que deve ser assim mesmo, cara. Eu tô até vendo a cena. Tipo, na iluminação, que deu mais o foco em mim ali, né? Minha mãe deve até pegar os cachorros e falar assim, olha lá o Thiago na televisão. Olha o Thiago na televisão. Aí deve ter parado. I.L.I. Tá, uma ridícula agora pra vocês. Certeza. Uma ridícula. São Paulo. São Chico. São Sebastião. Não é a Manu. Sidney. São Sebastião. São Sebastião. Sou eu, né? São Sebastião das Águas Claras. Uma ridícula agora. Salvador. Nossa, é ridícula. Eu vou falar ridícula. Vá lá, Dati. São Chico. Hum... Ah, lembrei de duas. Ai, gente. Eu tinha... Saiu aqui, ó. Sergipe, já foi? Já foi. Vitor. Agora o Vitor fala. Ah, eu sou eu. Cadê essa cidade? Sara. Saara. Não, Saara é um deserto. Não, nem não, Nathália. Saara é um deserto. É. Mas lugar, ué. Cidade, lugar... Não, o deserto do Saara é o nome do deserto. Não na cidade. Ah, vocês estão me bulinando. Tá, lembrei aqui o que eu ia falar. Tchau, Nath. Vai. É. Vai, Manu. São Pedro da Aldeia. São Francisco. São José dos Pinhais. São Antônio... Ele já saiu. Ah, você já saiu. São Antônio da Patrulha. Tô. Só nas duas? Não. Não, eu tô no jogo também. São Tomé das Letras. Flavinha. Santo Amaro. Eu. Santana do Livramento. Tô. Eu tô. Eu tô. 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 Ela é na minha frente. Vocês viajam. Vamos. Não sei. São Sebastião. do Caí. Já falei. Já? Já. Sevilha. Tô falando. Vem fazer drenagem? Flavinha. É vocês. Ah, não vou lembrar. São Sebastião do Caí. Santo Amaro. Já falei. Já falou. São Joaquim da Barra. Espera, espera. Mas você já tá? Ou você já saiu? Eu falei pra ela falar. Não. Aí não vale. Não vale. São Bento. São Miguel. São Bento. Não vale. Santa Mônica. Ah, vocês estão inventando nome de bairro e falando que é cidade. Não é mais bairro. Cidadezinha. Sempre um bairro vai ser uma cidadezinha. Lá na Rebimbal que dá pra fazer. Qual é essa cidade de São Francisco? Eu não conheço nenhuma. Sertão Alto? Ah, não. Tinha que ser cidade que todo mundo conhece. Ah, minha filha, do Rio Grande do Sul, tem que ser cidade que vocês estão falando que eu não conheço também. Que é até fora do país que eu não conheço. Vamos aí, ô. Quero brincar, senão. Vou dormir aqui. Vai lá. Mano. Ah, essa cidade de São Francisco não devia valer não. Ah, então tá. Só vai valer de Minas Gerais e de São Paulo. É, uai, que todo mundo conhece. Vai que não conhece. Santa Catarina. Nossa. Ganhou. Nossa, lembrei uma. Qual? Agora. Sumidouro. Nossa, o que que é isso? Lá perto, Mariana. Lá perto da Batadouro. Eu tô no ranking. Ganhando, ganhando todas. Nossa, pode porque eu vou lá puxar a Karine. Acho que ela quer abrir lá. Vou ficar uma gorinha. Tá o quê? Rola a apresentação pra animar, então. O que que tá rolando lá, Isis? Lá onde? Ela tá brava porque você não fez drenagem? Não. Ela quer que eu me agarra. Eu vou fazer drenagem e eu vou com café. Daí eu vou fazer drenagem agora. Ah, se banque, né? Karine! Caralho. Olha que coisa linda. Nossa, que coisa de terror. Ela foi linda assim, sinceramente. Dá até uma coisa que acontece assim. Tem muito filme de terror. Baixou, né? Era uma vez ali. Do alto do morro. Será que tá frio? Olha como... Nossa! Vai lá, Samara! Karine. Vai, amiga, manada. Eu vou pegar você e... Ai, 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 ai. Eu vou morder você todinha. Oh, dá tapinha! O que eu chamava? E ficava assim, ó. Daniel. Daniela. Danieli. Danieli com dois L. Danilo. Danilo. Tipo assim, ó. Gilson. 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 Gilma. Gilciane. Gilcieli. Gilma. Gilson Nerd. Daí surgiu o nome da tua guerra. Ah, tipo... Cleomeia. O que que é isso? Ah, é o nome da amiga da minha filha. Não sei o que. Creio disso mesmo. Nossa. É muito legal que surgia. Dei o Raisson. Começava. Raisson. Raisson. Eu... O Raisson disse o nome. Ai, o nome do meu primo. O nome do meu irmão. E aí tia. E a roça não acabava nunca. Daí, dudando ali, tipo, se a Nath falava. Daniel. Daí passava umas três rodadas. O Victor. Daniel. Daí passava mais uma rodada. Daniel. Aí... Tá, Daniel não. Então Dennis. Mentira já. Dennis também. Denizinho. De Marx. Oh, meu jor tá aceso. Coisa rara. O que que tá aceso? Ah, meu jor. Só no dia do filme que eu vi. Eu vi os cabelinhos volados. Não, era um jor. Foi muito engraçado. Daí a gente ia... Mas sabe o que que seria legal fazer um dia? Fazer sério mesmo. Não, não. Que que não seja sério. Mas seria legal fazer duplas. Tudo afastado. E marcar os pontinhos. É um remédio. Por que que vocês não fazem um show hoje? Pra entreter. A gente tem que fazer umas brincadeiras. Nós estamos muito parados. A gente tem que fazer umas brincadeiras. Nós estamos muito parados. É verdade. A gente tem que fazer desafios de dupla. Então, sério. Isso é legal. Tipo assim, ó. Desafio como? Eu vou pensando em algumas coisas aqui. Dá pra passar o tempo, entendeu? Manu, como é que deve estar Curitiba essas horas, hein? Frio. Hoje é que dia? Essas horas deve estar frio. Deve. Ah, é muito raro você sair na noite sem uma jaquetinha, né? Na minha casa, amiga, meu apê é muito gelado. Extremamente. Parece um iglu. Por que fica no meio da... Não sei se é porque a praça é muito arborizada. Não sei. Encana um vento. Ali bate muito vento. Muito vento. Meu apê é muito frio. É duro que a gente tem que ficar encasacada dentro de casa, né? É. Hoje é o quê? Hoje é... Que dia da semana? Acho que alguém falou que era quinze sábado. Hoje é quinto... Que dia é hoje, Flávia? Sábado, porque foi a prova do carro. Ah, é. Hoje foi a prova do sábado. Ai, gente. Sábado me bate uma bad. Imagina aquela bateu bombando. A gente tava aqui fora. Aquela hora que a gente tava ali tava... Tava um tum, um tum. Tava lá não fez terei. Ô, Flávia, você não lembra não, né? Quantos feriados que teve desde que a gente entrou aqui? Só novembro teve uns dois feriados. Nossa, esse ano teve muito feriado. Saído de quinze, só. Dois de novembro. Quinze. Finados. Quinze. Quinze. Outubro vocês já estavam aqui? Já. Foi trinta de novembro que a gente entrou. Hã? A gente entrou quando? Trinta de novembro. Trinta de outubro. De outubro. Aí teve dois de novembro, quinze de novembro. Só novembro. Mais um. Teve um feriado em São Paulo. Em São Paulo. Ah, tá. Das pessoas morenas. É, então esse é porque não tem lá em mim. Eu e o Rai, toda sexta e sábado. Um olhava pra cara do outro, assim, batia uma badzinha, assim, de sexta e sábado. Que daí ele olhava pra mim, assim, Ai, Nath, será que meu namorado tá me traindo? Ai, que horror. Não vamos pensar essas coisas. Ai, eu também ficava na Bete, também, pensando o que tava rolando lá fora, tipo, sabe? Assuntos pendentes e também amigos na balada e tal, eu aqui. É, amigos na balada dá vontade, né? De estar junto. Também penso. Penso, o que que as meninas tão arrumando? Nossa. O que será que elas tão fazendo? Que babado que tá rolando, sabe? O babado é você agora. Mas quanto tempo que você tá solteira, Flávia? Quanto tempo? Desde... Até um ano, mais ou menos. Gente, vocês acreditam que eu namoro desde os 15, até agora que eu tenho 27. O máximo de tempo que eu fiquei solteira foi 3, 4 meses, 5. Na verdade, solteira, solteira, 3 meses só eu fiquei. Tá tipo eu, agora esse ano que eu fiquei, é, 5 meses. Mas eu não fiquei solteira. Tudo bem? Tipo, que meros? Estamos na roça, como se tá tudo bem, caralho. Muito demorou. Tchau, tchau.